Então pessoal, cheguei aqui nesse ponto com a moto no maior sufoco em Anguxintan, cantando aqui pertinho, coisa linda então, eu cheguei aqui nesse local no maior sufoco olha a estrada toda destruída tem locais que eu passei porque não queria caminhar tanto porque a caminhada que vou dar agora é bem longa mas o local aqui é incrível quando vocês podem ouvir, muitas aves estão cantando e além disso é muito satisfatório andar aqui sem contar que nesse percurso que eu vou fazer olha o percurso para chegar nessa serra e eu quero ver se eu consigo chegar lá em cima e fazer umas imagens com o drone que eu estou com ele aqui e estou todo equipado para tentar registrar tudo o que acontecer e tudo o que eu conseguir ver de animais aqui foi feita essa gambiarra para tentar passar com a moto olha só o buraco que a chuva fez aqui na estrada esse buraco dá cerca de um metro e meio de altura olha só vai cair num buraco desse aqui de moto se arromba todinho olha essa é a trilha chuva foi muita esse ano andei mais para frente e vi um pica-pau verde barrado mas ele não queria se amostrar mas quando eu olhei de lado tinha um na estaca cara esse deu um show na minha frente olha só que imagens incríveis eu consegui dele e aí e aí e aí O bicho é lindo demais Eu não me canso de olhar essas imagens, mesmo eu tendo feito Um show incrível que não é sempre que a pessoa consegue E além das lindas imagens, ainda tinha o canto do saci Tinha uns quatro cantando durante o percurso da trilha Mas conseguir imagens deles assim como eu estou conseguindo desse lindo pica-pau não é fácil E lá vamos nós, continuando na trilha Então encontrei essas flores interessantes E comecei a registrar, olha só como é bonita e diferente E ainda encontrei esse lindo louvadeu sobre elas A chuva deles Deixou o cenário incrivelmente lindo De repente vi um saci Mas na frente vi esse outro Só foi o que eu consegui deles Eles não deram mole para mim Então vi um gavião carijoa pousado E de repente olhei para o céu E vi vários tobos cantando Uma coisa linda E aí E aí E aí E aí E aí Mas na frente Essa borboleta namorando E eu continuei subindo Em direção à serra Estamos chegando No local Onde as árvores são mais altas Olha só A vegetação é mais alta É bem diferente da vegetação da catinda Esse que olha para o chão E vejo essa linda Ela está aí de bobeira Nem imagina que pode ser atacada Por algum gavião a qualquer momento Também encontrei bem pertinho Esse inseto Bastante estranho Olho para o chão E vejo uma vespa Carregando Um gafanhoto verde Esse daí Servirá de alimento Para suas larvas Vez em quando eu parava E apreciava o cenário Um cenário Incrivelmente lindo E continuamos subindo As lindas borboletas Que se deixavam registrar Sempre davam um show Vez em quando aparecia um sonho Se alimentando da seiva das árvores Ao chegar no local Com vegetação semelhante A mata atlântica Já se percebe Que o lugar é bastante escuro Só fica mais claro Nos poucos locais Onde a copa é aberta Eu vim com o drone Para filmar Essa linda mata por cima Eu cheguei nesse local De copa aberta Mas ainda não era o local ideal Para voar com o drone Olhei para o chão E vi essa linda lagarta Aqui na minha região Chamamos essa lagarta De lagarta de fogo Como ela se chama Na sua região Bem Chamamos esse tipo de lagarta De lagarta de fogo Porque ela contém pelos urticantes E se tocar na pessoa Pode criar hematomas Muito doloridos Inclusive bolhas E feridas E isso É uma defesa Dessa lagarta Existem várias espécies De lagarta de fogo E quase todas São lindas Iguais a essa Mas evite Tocá-las Estamos chegando Num local aqui Mais aberto Onde eu pretendo Fazer o meu primeiro voo Com drone Nessa aventura Aqui é um local mais aberto Aqui dá para fazer E dar o primeiro voo Antes de subir E fazer o segundo voo Lá em cima Depois que eu subir com o drone Eu pego ele E saio por aqui Subindo Olha só Como eu fico pequeno Dentro da mata Agora vamos explorar um pouco Essa é a linda catinga arbórea Que por muitos É chamada de Brejo de altitude Estava muito bom E estava tudo muito lindo Porém o drone começou a ser atacado E eu tive que trazê-lo de volta Porque vários gaviões queriam pegá-lo E vamos continuando subindo aqui Depois do ataque Que o drone recebeu Dos gaviões Eu preferi ficar pouco tempo Filmando com ele aqui nesse trecho Porque se ele cair ali Naquela mata Eu perco Continuei subindo E apreciando todas as coisas lindas Que eu via durante o percurso Como essas lindas bromélias de sisal Essa outra linda bromélia Que também pode ser trepadeira E mais essa linda borboleta Ela simplesmente deu um show na minha frente Olha só que coisa linda Que coisa fantástica Essa linda espécie Estava por todas as partes No local Já essa Só apareceu uma vez Olha só que coisa linda Também passou Passou esse lindo gavião pedrez Voando por cima Apareceu um casal De formigueiro de barriga preta Mas não saiu da moita Nem com reza Mas o bicho é muito lindo Agora lindo também Essa linda saída de papo preto Que apareceu Olha só que coisa linda E ainda apareceu A linda mariquita Até que enfim Chegamos em cima da serra E eu já estava bem cansado Estamos chegando Na parte de cima da serra E aqui vou Fazer um voo Com drone Para mostrar A paisagem aqui de cima também E como é a visão Olhando lá para baixo E fiz lindas imagens Das casas centenárias O que é isso? O que é isso? E fiz alguns voos exploratórios até voltar com o drone E são com essas lindas imagens que eu encerro mais um vídeo Eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like Você que é novo por aqui não se esqueça de se inscrever no canal Todos vocês deixem um comentário a respeito do vídeo E um grande abraço para todos vocês Do fundo do meu coração Conhecer para preservar, preservar para sempre ter E aí A CIDADE NO BRASIL